Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Mais de 384 milhões de reais foram economizados pela gestão atual do Ministério da Saúde. Esse recurso vai ser usado em UPAs e compra de medicamentos. Os detalhes você acompanha agora com a repórter Erika Brás. Graças a medidas administrativas realizadas pela gestão atual do Ministro da Saúde, 99 unidades de pronto atendimento às UPAs vão receber recursos do Ministério da Saúde para atender a população e mais de 7 milhões de medicamentos serão adquiridos pela pasta. Isso porque uma das prioridades do Ministro Ricardo Barros é otimizar os recursos que já existem para melhorar o Sistema Único de Saúde. A política do governo determinada pelo presidente é essa. Nós faremos este trabalho de manter os recursos da saúde sempre com a eficiência que eu tinha proposto ao presidente desde o início. Nós estamos afetando muito, contrariando muitos interesses. A linha que nós vamos adotar é a linha do governo, que é a de consolidar os serviços que estão propostos e também viabilizar em curso para implementar aqueles que estão disponíveis. UPAs prontas, UBSs prontas, hospitais prontos e que não tinham previsão orçamentária para o seu funcionamento. Para alcançar esse resultado, uma economia de cerca de 384 milhões de reais foram revistos contratos, cargos, ajustes em projetos, insumos estratégicos e compra de medicamentos. Para se ter uma ideia, só a negociação junto à indústria farmacêutica levou a uma economia de 222 milhões de reais na aquisição de medicamentos. A compra do sofosbuvir, daclatasvir e simiprevir para o tratamento de hepatite C, por exemplo, ficaram 39, 19 e 21% respectivamente, abaixo do valor definido em 2015. E não é só isso. O Ministério da Saúde conseguiu extinguir 417 cargos, sendo 335 de direção e assessoria de livre nomeação, além de 82 funções gratificadas, gerando uma economia superior a 12 milhões de reais. Você pode saber mais sobre as ações para aprimorar o SUS pelo site do Ministério da Saúde. O endereço é esse que aparece embaixo do seu vídeo. Os gastos com ações judiciais têm sido um problema para o Sistema Único de Saúde. Para dar suporte aos magistrados, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça firmaram um acordo para aprimorar as decisões judiciais relacionadas à saúde. O Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça assinaram um termo de cooperação que pretende orientar magistrados brasileiros sobre decisões judiciais relacionadas à saúde. O objetivo é apresentar argumentações científicas feitas por profissionais especializados que possam dar suporte aos juízes. Hoje estamos dando um passo muito importante porque nós podemos agora implementar um saudável equilíbrio entre o direito individual à saúde e o direito coletivo à saúde. Nós sabemos que é preciso ponderar esses valores. Muitas vezes o juiz, afastado em comarcas longínquas, não tem nenhum amparo técnico para decidir questões gravíssimas que diz respeito à própria vida de um ser humano e precisa resolver imediatamente, dar uma decisão, eliminar ou cautelar sem nenhum amparo. De 2010 a julho de 2016, o Ministério da Saúde gastou quase 4 bilhões de reais para o cumprimento de demandas judiciais. Esses valores dificultam a gestão do Sistema Único de Saúde. Trata-se de recursos na área pública de 7 bilhões de reais previstos este ano em judicialização, estados, municípios e união. Então nós estamos falando de recursos significativos que precisam ser bem aplicados porque não constam, na verdade, do orçamento e do planejamento estruturado dos orçamentos dos estados, municípios e união. Então o atendimento desses direitos, eles têm sido feitos e nós queremos que seja feito sem que isso represente a desestruturação do que estava planejado de atendimento à população como um todo. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.